E a presidenta Dilma Rousseff concedeu entrevista à TV norte-americana CNN. Ela voltou a falar sobre o processo de impedimento que sofre no país e disse que lutará para manter o mandato e o princípio democrático brasileiro. No Brasil, que é presidencialista, como nos Estados Unidos, ninguém pode levar um processo de impeachment por impopularidade, porque a impopularidade é cíclica. Se fosse assim, todos os presidentes ou primeiros ministros da Europa que tiveram taxas de desemprego de 20% teriam de sofrer processos de impeachment, porque também tiveram profundas quedas na popularidade. Mais do que pensar, eu lutarei para sobreviver não só pelo meu mandato, mas pelo fato de que o que eu estou defendendo é o princípio democrático que rege a vida política brasileira. O processo, quem é que fez o impeachment contra mim? Todos que fizeram impeachment contra mim, os líderes, não estou falando na base que fez, estou falando das lideranças. Tem processos de corrupção, tem denúncias de corrupção, principalmente o presidente da Câmara.